Uma bolinha de algodão, não precisa ser uma bolinha muito grande, tá? Álcool. Tá vendo aqui no gargalo da ampola? Antes de você fazer a antipsia, verifica se tem líquido aqui dentro. Se tiver, você tem que dar um espeteleto pro líquido descer. Aqui em cima, ó. Se não tiver, ótimo. Com um movimento único e circular, pega o algodão e faz uma vez só assim no gargalo da ampola. Que é nesse pescocinho aqui, ó. Uma vez só. Tá feita antes de cima, tá? Pode desprezar o algodão. O que eu vou explicar pra vocês é uma das formas de se quebrar uma ampola. Existem outras? Sim, mas é um jeito, tá? Sabe o seu dedo indicador? Lembrando que a sua mão, ela tem que estar muito bem lavada. Em alguns locais, pode ser que você tenha que estar de luva. Em outros locais, não. Mas a mão, muito bem higienizada, sim. O dedo indicador, sabe a minhoquinha? Faz assim com o seu dedo indicador. O dedo indicador, ele vai ficar aqui na ampola. Sabe o seu polegar? Aqui, ó. Certo? Se na sua ampola tiver uma bolinha, olhem aí na ampola de vocês, tem um adesivo de bolinha. Não tem? Às vezes tem uma bolinha. Essa bolinha serve pra gente, pra orientar a gente na hora de quebrar. Ela tem que ficar do lado do dedo. Tá bom? Faz assim. Aqui. E aí, tudo que você tem que fazer, é isso. Madia! A tateira! Madia! A tateira! Madia! Bom, então a gente vai fazer a técnica de dento muscular. As meninas têm duas prescrições. A Dariar e a Bezeta Sil. A Tafagana é a Tatiara de Soda Sois. Elas vão fazer o preparo. E vão fazer a aplicação. Uma na outra. Aplicação no glúteo siliconado. Que elas vão comprar agora com o Dr. Ray. Pra fazer a aplicação. Lembrando que a gente não pode aplicar a dento muscular na pessoa que tá com silicone. A gente tem que buscar em outros lugares. Então, se a pessoa tem silicone no glúteo, na coxa, a gente vai aplicar aqui. No vento, glúteo. Tá bom? Vamos conferir aí, meninas. Ariel, que tem o Aveseta Sil. Ia precisar da água. Do frasco de Benzetacil, que é a BPDEN. Que é a Benzil Penicilina. Uma agulha pra aspirar, que é a 40 por 12. E uma agulha pra aplicar, que é a 30 por 7. Que é a cinza. Confira. Aqui, vocês tem as embalagens. Então, tem que conferir atrás da numeração. E um frasquinho de água destilada. Seringa de 5 ml. Seringa de 5 ml. Porque você vai reconstituir a Benzetacil em 4 ml de água destilada. Então, não precisa ser uma seringa maior. Pode ser uma seringa de 5 ml. Tá bom? Podem trocar, caso vocês tenham ter alguma coisa trocada. A Fabiana, que tá a ser de traxona sódica. Ela poderia pegar ou esse, ou esse. Eu vou ver a Benzetacil, pra mim. Professor, o seu filho é o seu primeiro? Ela é o seu primeiro. Então tá. Vamos lá. Pode vir aqui trocada. A gente não viu. É o meu filho. Professor. Oi. Ariel vai aplicar a primeira. Ariel pode pegar a bandeja, preparar o medicamento. Isso. Enquanto a Fabi se agende com a medicação dela. 40 por 12. Gente, ó. Esqueçam as cores. Números. Aspiração, 40 por 12 ou 30 por 8. Aplicação. 30 por 8, 30 por 7, 25 por 8, 25 por 7 e assim sucessivamente. Tá? Tem tudo isso pra vocês no material. É só lembrar de fazer um cartaz. Tá bom? Ariel, pode preparar o seu. Aspira apenas 4, a TMS. É isso que eu tenho que apoiar o seu. É isso que eu tenho que apoiar o seu. É isso que eu tenho que apoiar o seu. Só isso aqui, ó. Nada de bem dizer o glúteo do paciente. E a segunda bolinha, você vai deixar num local fácil. Normalmente entre os dedos. Porque a hora que você tira a seringa, você já apoia a bolinha pra não acontecer nada, tá? Pode virar. Não chega, tá, meu filho? Relaxa, corpinho, porque eu já apliquei em muitas pessoas. Você, sua enfermeira. Ariel, eu tô do lado. Tá. Ariel, vou te fazer uma vez. Você quer que você faça a extensão, tá? Douglas... Douglas, é só o alquim, tá? Acha o osso cócci. O osso cócci, gente, ele não fica no final do rego, tá? Ele fica mais pra baixo, tá bom? A pessoa não precisa baixar toda a calça. Ela baixou um pouquinho e não é suficiente. Acha o cócci. Faz uma divisão até aqui o osso do quadril e corta no meio. Coincidentemente, já tá marcado aqui, tá bom? Aí, o que você vai fazer? A ansepsia. Só o alquinho, tá, Douglas? Tira. Segura como se fosse uma caneta. Bisel de lado. O alquinho, o algodãozinho limpo no vão do dedo. Douglas, é só a agulha, tá bom? Relaxa. Faz assim com o pé pra dentro. Vai pra dentro, assim. Assim? É, porque daí você não contrai muito, não dói. Eu sei que eu sempre me causava de estagiário, eu não me deixei. Em 90 graus, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. 90 graus. Não, não foi. Douglas, é só a agulha, tá? Pronto. Colocou? Puxa. Opa, não saiu sangue? Ok. Saiu sangue, esquece, tira tudo, joga fora e faz de novo. Não saiu sangue, Douglas, agora eu vou começar a aplicar, tá? Introduz o medicamento. Não vai molhar você, vai cair na esponja, relaxa o corpinho, tá? Ah, já apliquei. Terminei de fazer a aplicação, eu fui coçar a mão, tá, gente, perdão. Tá aqui, ó. Terminei de fazer a aplicação, espero uns 10 segundos, retiro e jogo imediatamente no descarpado. Mais nada. Tudo bem? Se você faz assim com o pé, você não tranca, como se você tivesse com vontade de fazer picô e não tivesse lugar. Aí, 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 lá, um pé, então. Olha aí, se for um pouquinho pra baixo, pega a agulha dele. Douglas, não vai pegar isso. Eu sinto de posei estagiada. Fica calmo, visel de lado, tá? Coloca os pés pra dentro. Verifica a posição do visel. Ótimo, pode ir. Gente, vocês estão vendo onde tá a esponja, né? Tá bom. Só sentindo. Aspira, Léo. Isso. Na verdade, quando você aspira, ela não vem. Se tiver no músculo, ela tem resistência. Sabe, é ruim. Gente, podem ir preparando de vocês, porque a gente vai, ó. Tá bom? Direto no escarpato de mentir. Pode mentir. A gente vai ter um momento pra gente fazer toda essa parte. Aqui, fazer o algodãozinho, já prende o algodãozinho do dedo, que é o algodãozinho que você vai cercar. Não, esse dá certo. Esse prende no outro dedo, deixa eu ver. Na outra mão. Isso. Não, não. Acha o box. O osso, o ossozinho aqui. Aí você vai fazer uma linha reta aqui assim. Abriu, acho que foi o... Aí você vai dividir ela no meio. Eu só tenho uma? Eu sei. Não, ó. Tá vendo? Você fez a linha aqui. E dividiu aqui. Você tem que aplicar no quadrante, o período externo. Bem no cá, Fabi. Imagina que essa aqui é realmente a bunda da Léo. Aqui, o box, tracei em uma linha aqui e cortei no meio. É aqui que você vai aplicar. Tá bom? Isso. Não, mas, Fabi, é onde tá marcado aqui, tá vendo? Ó, linha horizontal. Não, não. Você fez uma linha horizontal. Aí você cortou no meio da rada. Você vai aplicar no quadrante, que você tem todo esse espaço pra você aplicar. Deveu, deixa eu pegar um. Linha do cox. O cox não é no final do rio, tá? Linha do cox, tracei pra cá. Cortei a nádega no meio. Sim. Você tem todo esse espaço pra você aplicar assim. Eu cortei no meio, no caso, que é aqui mesmo que eu pensei que era pra aplicar. que eu... Isso! Vai, Fabi. Muito bom. Segura na agulha que nem se fosse uma caneta. Olha pra ver se o bisel... Caneta, mano. Assim, assim. Assim, ó. Isso. Vê se tá com o bisel de lado. O furo da agulha tem que tá de lado. Segura mais na ponta, assim. Ó, como se você fizesse... Dá um bar, né? Isso. Bisel de lado. Avisa ela. Fala, olha só a agulha, tá? Olha só a agulha, tá? Relaxa o corpinho. Relaxa o corpinho. Não precisa de uma vez, tá? Pode ir, ó. Vai assim, já. Não precisa fazer com força. Pode ir devagarzinho. Aí você vai pegar esses dois dedos pra segurar a cilindra. Isso. Puxa um pouquinho pra trás. Ó, não retornou. Lindo. Pode aplicar. Não precisa aplicar. Ó, você tá retortando. Tem que ser retinho, tá? Pode aplicar. Não retornou sangue, lindo. Antes de você puxar, você segura com essa mão a seringa e pega o algodãozinho que tava no vão do seu dedo e põe em cima, amor. Que sonha o seu. Assim, ó. Sem apertar, tá? E agora tira. Agora você joga a seringa direto e não se perca. Isso! Vai lá, porque agora você vai. É verdade. Ficar com o pé pra dentro, assim, ó. Porque se ele ficar com o pé padrento, ele não... Padrento. Se ele ficar com o pé pra dentro, igual o Kiko, ele não consegue contrair quando você tivesse vontade de ficar com o outro lugar. É isso que dói. A musculatura, ela contrai. Se ele fica assim, não vai, ó. o glúteo fica mole, tá? É, muito bom isso. Vamos lá. Cadê o algodãozinho do algodão do dedo? Tá, senhora. Você vai se pegar pra lá. Aqui, que a gente tem que aplicar bem em cima mesmo. Ó, dá licença, o bovinho. Dá licença, tá? Aqui o seu copo, tá bom? Tá vendo? Eu vou fazer uma linha aqui e vou ficar aqui. Ah, claro. Vem, ó. Se eu pegar o seu copo de dedinho aqui e cortar no meio, eu tenho tudo isso aqui e se eu for aplicar. Tudo isso aqui. Isso. Aí o subcutâneo... a gente vai enxergar nela ainda. A gente vai fazer a subcutânea. Aí você descarta esse algodãozinho que você já limpou, não precisa ficar com ele. Isso. Segura como se fosse uma caneta. Certifica que o buraco da agulha tá de lado. avisa ela com a sua agulha. Com a sua agulha. Muito bom. Agora, aspira. Você não pode só soltar a coisa. Se você soltar, ela para. Você não pode fazer isso, entendeu? Aí puxa um pouquinho para trás. Tudo bem, Camila? Pode apicar. Isso. Não precisa soltar. Gente, ó. Com a exceção da Bezetacil que entope, nenhuma medicação intramuscular tem que ser de uma vez. O paciente passa mal. Só a Bezetacil que tem que ser de uma vez porque ela entope. Isso. Beleza. Agora você pega esse outro algodãozinho e põe próximo. Isso. Ótimo. Muito bom. Agora você é a palavra. Você vê o bem como é que faz isso aí, né? Isso. Aí eu tiro aqui. Isso. Mas como vocês estão dedicados, gente, eu tô achando isso maravilhoso. Você se articula que o Biseu tá de lado. Ah, tá. Tá de lado. Tá de lado. Como assim de lado? Eu vou explicar pra você. Aí eu pego. Aí você aspira. Você não avisou ela que você enfiar a agulha nela, tá? É bom. Deixa eu olhar. É bom que você... É. Você pegou ela de sopetão, tá? Legal você. De novo. Vai de novo. Pede pra ela com o pézinho. Pede pra ele. Nossa, eu não sabia que era tipo isso. É. 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 Um. Comencem da posição da que seu paciente tá. Seu paciente tá denteado, cê vai se打illa. Cê vai se dar. Cê vai ficar com barricade. Cê vai ficar com barricade. Cê vai ficar com barricade. Cê vai. É muito difícil, porque é um bumbum E se tirar um pouco de ar, você tem que tirar É como eu, para forçar Deixa eu virar É só uma caneta Isso, dá mais firmeza É só uma picada de firme Tá? É uma profissão É incrível Picadinho de formiguinha Só uma formiga Pode deitar Direto Deixando bem claro que o voluntário Pediu para fazer uma cirurgia De transplante de bumbum E a nádia dele Saiu da parte posterior E veio para a parte anterior Por favor Isso aqui não é uma maria genética É pessoas modernas Coloca a perninha para dentro Por favor Estou sendo simpática Super Super A enfermagem se recusa a acreditar que a bunda do paciente é na frente É que eu preciso ouvir É que eu preciso ouvir Você vai levar um beijinho da fumiga Agora Isso E 90 graus Retinho Isso Pode Vai ter certo Vai ter certo Esperou? Pronto Agora põe uma grossa Não pode soltar Já joga direto no escarpato Isso Isso No caso aqui A maria pegou uma agulha Um pouco mais calibrosa Que é 30 por 7 Pode usar a verde para aplicar? Pode É a 8 essa né? Isso Essa aqui é a 30 por 8 Pode usar para aplicar? Pode Mas se o paciente for fortinho Tipo do meu tamanho? Ou não? Eu sou forte É Na verdade é do seu tamanho Maior ainda Eu ainda usaria 30 por 7 É Mas a Não tem problema A gente É que ela é mais grossa Nossa Mariana que a gente já do comando Tá Do que a Pode Pode Você vai ver a cobalha Ela não sabe O algodãozinho com álcool a gente já traga na bandeja Tá Então faz conta que esse algodão você já tá com álcool É Não Você tem um seco e um com álcool Isso Fazer o algodãozinho seco? Ótimo Beleza Ninguém vai fazer isso com álcool Ninguém vai fazer isso com álcool Aqui ó Tá vendo que tem um abuso de ar Tá vendo? Essa bolinha a gente tem que tirar ela Bem devagarzinho Isso acontece tá gente Bom Se for igual a mataneta Se eu vou te ver com a miséla de lado Leonardo Isso acontece Relaxa por dentro 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 Pra que eu tenho um perno pra gente por favor Então por lá Como a gente faz essa divisão aqui Leonardo Do osso Lateral e cortou aqui Certo? Que você tem todo esse espaço pra você aplicar Tá bom? No caso gente Quando a pessoa toma várias injeções todos os dias Que nem eu falei pra vocês Tratamento de sífilis Uma vez é pra si por dia Uma ou duas Tratamento de infecção de urina severa Vai tomar essa cefetriaxona sódica 10, 12 dias todo dia Então vai fazendo rodízio Se você tem todo esse espaço Não precisa ficar toda vez no mesmo buraquinho Porque fica uma marquinha Fica... entendeu? Então pode um pouquinho pro lado Um pouquinho pra cima Desde que seja dentro desse quadrante Tá? Pode ir Leonardo Avisa ela que você vai pular Coloca agora Isso Até o final Até o final Isso Agora você Puxa um pouquinho pra trás Ótimo Agora empurra Isso Agora pega o ombudãozinho E joga direto Muito bom E aí Marília, tudo bem? Do lado E corta no meio Olha aqui Imagina a cara dele goi Não vai estar lá Ela vai muito bem Não beza muito Não tem Bisel tá de lado? Sim senhora Sim senhora Muito bom Arrasa essa unha azul Sua viu? Ah tá Aí Se você segurar assim Você tem mais firmeza Isso Puxa Deu certinho tá? Com licença Deu certinho tá? Com licença Com licença Quem sabe que é um surdo psicótico A pessoa Deu certinho Com licença Com licença Com licença Certo É É Falei 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 Cláudia É Certifique que o Bisel tá de lá Certo 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 não se mexe, senão vai machucar senão vai ter tem que vir olha, o meu pequeno o que você vai reclamar? você tem que ver o bastante, agora aguenta aguenta, aguenta você tem todo esse espaço essa própria mão já vai fazer sabe como que eu gosto de fazer, gente? de verdade, mas não é toda pessoa que dá certo tá? eu pego meu dedinho e eu coloco e eu acho o cox e aí eu trago o máximo que eu possível no caso da Carla não deu certinho o meu dedão o meu dedo médio na divisão então, olha a divisão do meu dedo médio com o meu dedão é só eu tirar esse dedo daqui eu tenho tudo isso aqui não é todo mundo que dá certo no caso da Carla, deu eu acho que não dá é, você tem que ter essa na ação da divisão, né? pode ir, não vai dar uma picadinha aqui só não vai doer não puxa para a gaspira isso, agora pronto põe o algodãozinho perto cuidado para não encostar a agulha tá? no dedo na hora de fazer essa parte, tá? a tremedeira dá tempo de vocês fazerem de novo mas agora vocês vão trocar anotem aí no papelzinho de vocês tá? para fazer a besetacil você precisa de uma seringa de 5ml um frasco de água destilada tá? duas agulhas uma para aspirar e uma para aplicar a de aspiração é a 40 por 12 que é a melhor para aspirar a besetacil porque ela entope no caso da outra medicação que é a septraxona sódica até pode ser outras agulhas não tem problema a besetacil não tem como tem que ser a 40 por 12 para aplicação pode ser a 30 por 8 ou pode ser a 30 por 7 não tem problema vai depender né? do porte físico do seu paciente medicações que são oleosas como por exemplo a citoneurin ou a miscigina optem pela 30 por 8 tá? é mais fácil de né? de aplicar tá bom? então não esqueçam isso na prescrição da septraxona sódica anotem que vocês precisam de uma seringa também de 5ml e que ela já vem com diluente próprio o diluente próprio dela é 3,5ml não esqueçam de conferir o frasco porque o rótulo é igualzinho desses dois medicamentos aqui ó alguém pegou um desse aqui que na via de administração tá escrito intravenosa o rótulo é idêntico então tem que conferir porque a septraxona sódica com esse mesmo rótulo que é uma patifaria tem duas vias de administração diferentes um é intramuscular que é o caso desse aqui valendo você ajudou por favor ajuda ajuda ela aqui ó ela tá tá tomando ralo ai que fofo ajuda ela moça ajuda ela moça ela tá sangrando moça ajuda ela tá sangrando não não tem nada não ela tá sangrando